O canal do Cataon que é lá embaixo, o Ceravelu, o Cataon que é lá embaixo. E esse aqui é 23, que é a Bama de Alegreira. 21 de Pondai e Bamaní, com 4 canetas. 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 20, 20, 21, 20, 22, 25, 20, 20, 21, 20, 20, 22, 21, 20, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 23. Então, o Spartan diz para os romanos, quando os chips são deslizados, o buffalo é vazio. Entendeu? O buffalo é vazio? Eu acho que você precisa trabalhar com outro endangio para essa história. Ah, come on, it wasn't that bad. Um amigo de minha amiga, Sirus, vivemos na minha cidade. Eu vou parar para um minuto e falar para vocês, porque nós estamos aqui. Eu vou voltar. Gabriela, você vá em frente. Eu vou te ver em alguns minutos. Ok. Eu vou te ver. O que é isso? Eu vou te ver a minotaur. Eu vou te ver. O brazo é que eu quero em qualquer reuniãozinha. Quanto? 300 reais. 200? É, tá aqui. Eu vou te ver aqui de lá. Eu te pergunto para ela de novo, porque vai ser sempre lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?